O domingo de eleições no sudoeste do Paraná foi tranquilo, segundo o relatório da Polícia Militar. Houve algumas detenções por crimes eleitorais, mas nada que tumultuasse a tranquilidade da ida dos eleitores às urnas. Após o fechamento do horário de votação, houve algumas brigas que acabaram repercutindo nas redes sociais, mas não necessariamente ligadas às eleições. Brigas registradas em várias cidades da região e provocadas por discussões pontuais e talvez o excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Como hoje tudo vai parar nas redes sociais, as brigas também foram registradas pelas câmeras de celulares e disseminadas nos grupos de WhatsApp. Mas foram distúrbios bem pontuais e sem vítimas com ferimentos graves e resultantes das brigas e vias de fato.